E o Tribunal de Contas confirmou a existência de irregularidades em um pregão realizado pela Prefeitura de Cuiabá envolvendo a aquisição de uniformes escolares. A ex-secretária de Planejamento e Finanças, inclusive, foi multada. Confira os detalhes na reportagem. As irregularidades teriam ocorrido em um pregão realizado pela Prefeitura de Cuiabá no ano passado, voltado a registros de preços para o eventual aquisição de uniformes escolares. Acontece que foi exigido, antes da abertura das propostas, que as empresas interessadas em participar do certame apresentassem uma amostra prévia das confecções. Uma medida prevista em um termo de referência elaborado pela Secretaria de Educação de Cuiabá e referendado pela pasta de Planejamento e Finanças da capital. Houve uma inversão do procedimento licitatório, uma vez que a sessão foi suspensa para análise e aprovação das amostras, a fim de classificar os licitantes e a participar dos lances. Percebe-se que os participantes foram habilitados mesmo antes dos lances, com o intuito de não precisar convocar o segundo colocado, caso a amostra do vencedor não fosse aprovada. O TCE considerou essa iniciativa excessiva, uma vez que restringiu o caráter competitivo do certame e estaria desrespeitando dispositivos legais, a exemplo da lei de licitações. A exigência de apresentação de amostras pelos licitantes como condição para participação do certame configura exigência desarrazoada e abusiva. Por ter aprovado um termo de referência considerado ilegal, a ex-secretária de Planejamento e Finanças de Cuiabá, Juliana Martins Rocha, foi multada em 11 unidades padrão fiscal. O TCE também determinou mais atenção ao cumprimento das leis licitatórias. E hoje o Tribunal de Contas deve julgar cerca de 50 processos de diversas naturezas, como tomada de contas, representações internas, contas de gestão, recursos e denúncias, além de leis de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual de diversas prefeituras. Entre as análises, uma que trata sobre supostas irregularidades em um pregão realizado pela Secretaria de Estado de Administração para a contratação de uma empresa fornecedora de combustível. Há também processos envolvendo a Companhia de Saneamento de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Cultura. A sessão plenária pode ser acompanhada no portal do TCE, no endereço tce.mt.gov.br.